Fala galera em hoje na verdade tá aí fazendo um tutorial bem rápido e básico para aquelas pessoas que estão tendo aquele probleminha chato aí na internet como eu sofri bastante com esse problema de estar sem acesso à internet mesmo estando tudo normal está rotinhando normal o seu modem no caso se for modem roteadores normalmente vai vir o ícone de acesso à internet vai estar como habilitado não vai ter nenhuma notificação aqui nem o xin nem o alerta os amarelinho e mesmo assim não vai estar tendo acesso à internet eu estava com esse problema faz alguns tempos e acabei encontrando a solução bem simples e parece até ser besteira né mas como disse tutorial vai ser rápido então bora para o tutorial primeira coisa que você vai fazer no caso é só uma coisa né que vai precisar fazer que é entrar no seu explorer navegador explorer né como o meu está desativado normal ele vai abrir aqui normal internet explorer vamos em ferramentas no caso vamos aqui nessa chave aqui que vai ter aqui em cima vamos em opções de internet onde vocês vão estar a ferramenta é porque meu explorer aqui está desatualizado abrir essa caixinha de diálogo vai estar selecionando aqui ó avançado em avançado agora vai fazer o que nós vai vim cá em redefinir vamos selecionar exclusão de configurações pessoais e vamos dar um redefinir pronto galera vai voltar à internet na hora que você ativou essa caixinha é foi bem simples e bem rápido então se gostou do vídeo deixe o like pessoal